Fala galera aqui é o Bucky e sendo em mais um vídeo no canal do Bucky Galera no vídeo de hoje vamos estar fazendo a comparação de níveis de poder aí de Kyojuro, Renguko e de Akasa, a lua superior de nível 3 Lembrando a todos obviamente que todos vocês saibam que Kyojuro e Renguko aí é o pilar das chamas atualmente E no caso eu vou estar aí falando sobre o nível de poder dos dois Do início, digamos do início da sua vida até o final da sua vida para todos vocês entenderem aí melhor toda essa história E para isso eu peço que fica até o final do vídeo, deixa aí galera seu likezão, se inscreva no canal do Bucky Nessa topa nerd você que ainda não é inscrito É sério galera, não saia do vídeo sem antes se inscrever Estamos batendo aí quase 9 mil inscritos e quando eu bater 10 mil inscritos eu vou divulgar a todos vocês aí do meu canal Que também tem um canal, assim como eu independente do seu conteúdo e também independente dos seus inscritos Eu vou estar divulgando você Mas para isso você tem que se inscrever aí no meu canal antes de eu bater 10 mil inscritos Depois que eu bater 10 mil inscritos você se inscreveu Eu vou só divulgar depois quando eu bater 50 mil inscritos a todos vocês E a meta de likes para esse vídeo é de 100 likes e 1000 visualizações Eu conto com a ajuda de todos vocês E também galera, lembrando de 100 comentários Todo mundo aí galera, comentando aí 100 comentários para esse vídeo Então, falado aí todos os recados Perdão, na verdade faltou aí mais uns recados Que seria Bucky? No caso aí galera, estamos com mais de mil membros em todos os grupos do canal do Bucky É isso mesmo, o grupo do Discord tem mais de 700 pessoas O primeiro grupo do WhatsApp tem mais de 240 pessoas E o segundo grupo do WhatsApp tem mais de 220 pessoas Galera, é muita gente, é muito otaku E lá você pode compartilhar o seu canal do YouTube Então assim, como que entra Bucky nesses locais? Para vocês entrarem nesses locais galera O primeiro link da descrição é o grupo do Discord do canal do Bucky O segundo link da descrição é o segundo grupo do WhatsApp do canal do Bucky Quando lotar esse segundo grupo Eu vou estar criando um terceiro grupo e postando nos vídeos posteriores Beleza? Passado aí todos esses recados galera Bora começar Então vamos lá galera, vamos começar Eu simplifiquei aí no caso O nível de poder aí de Kyojuru, Ringo Ko O Pilar das Chamas E de Akasa, a Lua Superior de nível 3 É isso mesmo Vamos lá galera No caso, onde está vermelho Kyojuru, Ringo Ko Do início da sua vida E quando ele morreu aí no caso No arco de número 7 O arco do trem infinito Quando ele estava aí no caso Lutava com Akasa Ele tinha um poder aí No final de sua vida de 32 mil É isso mesmo Quando ele utilizou aí O seu golpe purgatório O nível de poder de Kyojuru, Ringo Ko Era de 32 mil Agora galera, indo para o Akasa O nível de poder de Akasa Quando ele se tornou um demônio Era de 30 mil Você fala Caramba Buck De 30 mil Isso Ele iniciou sendo o demônio Com nível de poder de 30 mil Então Kyojuru, Ringo Ko Se ele lutasse aí com Akasa Acabando de se tornar um demônio Ele conseguiria derrotar Porque todos os demônios também Evoluíam assim Como os seres humanos Então no Akasa A evolução dele Era um pouco tarde No caso aí Os Onis Eles se misturam Aí no caso Para eles evoluírem Com humanos Eles consomem humanos No caso eles matam Eles devoram humanos E no caso Akasa tinha algo Em comum A outras pessoas Como assim Buck? No caso Ele não matava mulheres É isso mesmo Ele não matava mulheres Ele só matava homens E assim Consumia Então no caso A força de Akasa Era um pouco tarde É comparado A outros demônios Mas isso não tirava A sua força Então só para vocês entenderem Nessa primeira parte No caso Kyojuru, Ringo Ko Quando estava lutando Com Akasa Se Akasa Era um demônio Recentemente Ele conseguiria derrotar Com uma certa Dificuldade Agora partindo aí Na parte dos 40 mil De Kyojuru, Ringo Ko Você fala Caramba Buck Como assim 40 mil Poder de Kyojuru, Ringo Ko Galera Isso seria o poder Se ele tivesse a marca De caçador É isso mesmo Se Kyojuru, Ringo Ko Tivesse a marca De caçador O seu poder Estaria 40 mil É isso mesmo Estaria 40 mil Estaria muito mais forte Ele poderia aí Lutar com Akasa Não seria pau a pau Mas seria muito Dificultoso para Akasa E possivelmente Kyojuru, Ringo Ko Estaria vivo E o poder Aí de Akasa Digamos Atualmente É no valor De 45 mil Então no caso Se Akasa Lutasse com Kyojuru, Ringo Ko E ele tendo A marca do caçador Digamos aí Seria dificultoso Para Akasa Estar matando Kyojuru, Ringo Ko Porque seria um valor Quase igual Ao poder De luta Que ele tem Digamos Se a gente colocasse No filme Esse valor de poder De 40 mil Aí versus 45 mil Possivelmente Kyojuru, Ringo Ko Estaria vivo Pelo fato Do poder Da marca Do caçador Aumentar muito Mas muito Muito O poder aí Do caçador De demônios Mas no filme Não foi isso Que aconteceu O que aconteceu No filme Foi o valor De 32 mil Versus O valor De 45 mil Então assim Galera É 13 mil De diferença É muito poder É muita força Tanto que Akasa Fala aí no filme Que Kyojuru, Ringo Ko Deveria aí No caso Se desenvolver mais No caso Se ele lutaria Com Ringo Ko Outra hora Kyojuru, Ringo Ko Estaria muito Mais, muito Mais forte Podendo até Ser páreo A força De Akasa No caso Ele estava Dizendo Entre aspas Se ele possuísse A marca De caçador Obviamente Akasa Não sabendo Disso Mas é uma hipótese No caso Ele tendo A marca Do caçador Seria mais páreo Para lutar Com Akasa E com isso Ele sobreviveria Ao sétimo Arco Beleza galera Foi um vídeo Pedido pelos fãs E eu trouxe aqui Um resumão Para vocês Dos níveis de poder De Kyojuru, Ringo Ko E Akasa Que foram aí Digamos Os pilares Entre aspas Foram os pilares Os protagonistas Desse filme Maravilhoso Beleza galera Não deixem De deixar aí Seu comentário O seu compartilhamento E o likezão E também aí Se inscreva No canal E também ativa O sininho Para o Youtube Estar notificando Aí quando eu lançar Um vídeo Aqui Sobre Kimetsu no Yaiba Ou qualquer Outro anime Beleza Eu vou ficando por aqui Um abraço do Bucky Até o próximo vídeo E tchau tchau